E as bebês já tão fazendo Com empinada, louca, mostrando o seu veneno Com dedinho na boca, mostrando o seu talento E que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Mas vai ser tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela Tô vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer E olha que é tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu-tchucu-tchucu É tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas E nem cê nem tá comigo no forró Com a Rafinha cê demorou a rei do paredão O GCD tá comigo no ar, bro Com o GCD são capaçã de Lemoel do Norte E as bebês já tão fazendo Tô empenada louca, mostrando o seu veneno Com o dedinho na boca, mostrando o seu talento E que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade e te passei Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Vai ser tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela E vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela E vem jogando a raba, eu vou fazer E olha que é tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela E vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É tchucu-tchucu nela É tchucu-tchucu nela E vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas JM gravações, tá comigo no forró Bora caminhão, alisona Com o sapequinha, o melhor, tamo junto Bora Lorde, CD, bora RDC, CD Vai, vai Bate a TN Game, mal assombrado Tá comigo no forró Vai conceder Bora Tiago, design, tamo junto TM, serviço, a melhor Oi, desafio, vindo Bora, puto, tenebroso Bota, bota, pra puta Carlinhos, isso aqui é porra O badal ao vivo Caio da mídia E a novinha me ligou Falando, tá com saudade E sentou em outro colo Mas não ficou à vontade E que botada louca Essa que o papai deu Sentou em outro colo E se arrependeu Ô, novinha, que botada louca Tu se arrependeu e tá aqui tirando a roupa Ô, novinha, que botada louca Tu se arrependeu e caiu Botada de lado Botada de lado Pra cima de cima, botada de lado Botada de lado, botada de quarto, de baixo Pra cima, de cima, pra baixo Botada de lado, botada Toma no paredão Botada de lado Toma, ai, ai Toma, sua gostosa Essa aqui vai tacar na equipe Da Missão de Fé da Breca Bora, meu patrão Jairson Moreno Ombro de um forte pancadão Bora, meu parceiro, filho da mídia Ansalme Divulgações E a novinha me ligou Falando, tá com saudade E sentou em outro colo Mas não ficou à vontade E que botada louca Essa aqui o papai deu Sentou em outro colo E se arrependeu Ô, novinha Que botada louca Se arrependeu e tá aqui Tirando a roupa Ô, novinha Que botada louca Se arrependeu e tá aqui Botada de lado, botada de quarto De baixo, pra cima, de cima, pra baixo Botada de lado, botada de quarto De baixo, pra cima, de cima, pra baixo Botada de lado, botada de quarto De baixo, pra cima, de cima, de cima, de cima Botada de lado Toma Só gostosa Ainda não tem condições Bota pra foder Marajão Debaixada Equipe DM Áudio de Morada Nova Bora, meu patrão Diego Sondi Morada Nova Celta, cangaceiro de morada nova, paredinha para as almas Bora galera, paredinha malvada, paredinha dois irmãos, barra do sítio Paredinha dois irmãos da barra do sítio, meu parceiro é novo ali Celta, esforo, parque Zé Galdino, caio da mídia Ela fala que eu não mexo, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é porcaria, que eu não vou trocar por nada Ela fala que eu não mexo, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é porcaria, que eu não vou trocar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela disse que eu Porra nenhuma tu tava na reboada Porra nenhuma tu tava na reboada Porra nenhuma tu tava na reboada Chego tarde de casa querendo me envolver Fui na tua casa, e cadê você? Cê acha que eu sou coxa? Olha bem pra minha cara Porra nenhuma do trabalho arreboar 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 Lune do céu tá trevido Acessões do gordinho Iago Mix O rei dos pintores Esse é moral, ele A vice é dele Rei do paredão Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa Segura a baixinha, quer ver a galera? Vai! Porra nenhuma Chego tarde de casa querendo me envolver Fui na tua casa E cadê você? Cê acha que eu sou trouxa? Olha bem pra minha cara O quê? Porra nenhuma do trabalho arreboada A pressão e cê cagaço Vá! Bora Patrício do Quixada Bota pra mim, já chegou Ao vivo no restaurante cagaço Minha amiga Vandé, vandé, tamo chum Cabeça pancadão Meu parceiro Jefferson, gravações de lingueiro Tiago Senna e moral J.M. Gravações Caminhão Arizona Paredão Raimundo Mesquita Caio da Pídia Caio da Pídia Caio da Pídia Agora eu vou sair, vem, vem, vem Te quero dançar, quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser par, todo dia vou deixar de agulha Vamos ver quem aguenta Caio da Pídia Pra vaquejar eu vou, outra pegada eu vou Juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, outra pegada eu vou Tô descendo a boiada, bebê Pra vaquejar eu vou, outra pegada eu vou Juro de você eu não vou nem lembrar Parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Tirando a chave do meu coração Pra reverter essa situação Agora é o que eu saí e quero dançar, quero curtir Chegar de sofrência Agora vai ser parra do dia, vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, outra pegada eu vou Descer na boiada, bebê e amar Pra vaquejar eu vou, outra pegada eu vou Juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, outra pegada eu vou Vou descer na boiada, bebê e amar Pra vaquejar eu vou, outra pegada eu vou Juro de você eu não vou nem lembrar São Danielzinho, garaceteiro no forró Música 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 Caio da Pitya Puta, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Ou pra mim, fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, pra cá, pra cá No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede é só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele se perde tempo Fazer amor é fácil, quero vender sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede é só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele se perde tempo Fazer amor é fácil, quero vender sentimento Oh, meu prefeito do sério, já que é caceteiro ré Eu na disputa quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, a gente se ama Comigo tu viaja com eles Fazer amor é fácil O balanço da rede, só tomando medo Pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com eles Você perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver, ter sentimento Céu tá do estouro Toco o bota pra ler o porrô Parei tão desmudado São despedindo o brinde Porrotejo da Super Guys Price Porrô, roubado da base Galera, vou da Quiraz Toco o meu bota pra ler Caio da Mídia Porrô, não presta sem mulher Porrô, não presta sem mulher E a mulher vai embora Nós corri pro camaré Porrô, não presta sem mulher 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 E a mulher vai embora, nós corrimos pro camarão Mala assombrada, golfe, prostituto, J.B. Produções Chego lá, peixada, peixada, eu sou rico Chego com a mulherada bebendo, tomando uísque Agora a premozada tá querendo misturar Galera vai tomando ré de E.B.U.D. Eu sou da farra, eu sou rico Chego com a mulherada bebendo, tomando uísque Agora a premozada tá querendo misturar Galera vai tomando ré de E.B.U.D. E a mulherada quer beber cerveja E a mulherada quer beber uísque Agora tá todo mundo bebendo, tá querendo misturar Porra não presta sem mulher Vai, vai Porra não presta sem mulher, porra não presta sem mulher Quando a mulher vai embora nós corre pro cabaré Chama, chama Jair o Mico E ela fala que eu não presto e que eu vivo na cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu vivo na cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem tava em casa, tu falou que eu não tava Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Engraçada no serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, e cadê você? Vem achar que eu sou trouxa, arame pra minha cara Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Já toca o forrozeiro Aí Jairumi, toca o forrozeiro meu velho, toca o forrozeiro Chama E tu fala que eu não presto e que eu vivo na cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar E tu fala que eu não presto, que eu vivo na cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem tava em casa e tu falou que eu não tava Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Engraçada no serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, e cadê você? Vem achar que eu sou trouxa, arame pra minha cara Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio Porra nenhuma tu tava na Rio do Rádio A IGP Express Elas insistem em dizer que eu não tava em casa Nunca fui de revoada Toca o forrozeiro Cê toca o forrozeiro ao vivo Não sei mais, tronde Já que a noite Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato e vem Então usa comigo Vai ver que eu desculaste, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda, sexta não A canta treina, cê pode vir Mas vem agora, não enrola Rebola é o que vira embora Olha, não sei mais, tronde Já que ir Eu disse a noite, foi longa Longa e longa Eu disse a noite, foi longa E longa Longa e longa Eu disse a noite Trava tudo, Jairo Mix Cê toca o forrozeiro ao vivo Léo da parede Tamo junto, irmão Forrozeiro E acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato e vem dançar comigo Vai ver que eu desculaste, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda, sexta não A canta treina, cê pode vir Mas vem agora, não enrola Rebola é a de tira e bora Que eu não sei mais, tronde Daqui Eu disse a noite, foi longa E longa E longa Eu disse a noite, foi longa E longa Eu disse a noite, foi longa Aí faz embreagens Léo da paredinha Comercial Moraes Alô, patrão Cicero Lima Balear do barracão Paredinha do pesado Aí, GP Express Esse é meu toque Forrozeiro Tá faltando só o amor Pra mim Eu tô querendo alguém Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor Bora aí, gulé, vamos pro gel Da cada uma Galera de bombaça Arnão do C10 Pirata C10 Bruna Galins Viu traçado e viva Achei Já não confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de gado As contas já perdi As terras tá sobrando Caminhonete do ano Olhando assim Ninguém imagina Que tá faltando E tá faltando só Eu tô querendo alguém Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E um dois de rio Tá faltando só Um amor pra mim Eu tô querendo alguém E onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E um dois de rio Vai! Alô, alô, meu amigo Dedefec Alô, Fernando Fernando da Playbex Playbex Alô, Michel de Catarina E ele Mani e Catarina Grana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça Alô, alô, Diogo Zero Grau Cadê você, mora? Alô, Tênis Sem nada O que está faltando O que está faltando O que está faltando Só o amor Eu tô querendo Alô, Tonico Alô, meu vaqueiro Tonico Representando minha vaqueja Você é um grande amor Você é um grande amor Você é um grande... Ah, Patrícia É, Patrícia Que fere Um bom vaqueiro Você é um grande amor Galera de São Miguel Rio Grande do Norte Galera de São Miguel Tá aí Só no ponto Show Se é sucesso A gente canta Galera de Soronópolis Tá aí Arnoldo C10 E eu não aceito O que você... Alô, Gil, Produções Cadê tu, Gil? E você pensa que é fácil Dizer que acabou Tabuleto Norte Tingueto Norte Alô, Ico, Ico Olho no olho Coração Joga, joga a mão e diz E veja nossos filhos Você vai Amo eles E sou feliz Com você perto de mim Amo eles E sou feliz Com você perto Show! Manda um alô pra quem? Alô pra... Vai, deixa eu ver, deixa eu ver Balneário São Francisco Você me fez Balneário São Francisco E você pensa que é fácil Dizer que acabou E tchau E oi, Lula Alto Santo, Ceará E veja nossos filhos Você vai Brás do Cruz Paraíba Uh! Hey! Amo eles E sou feliz Com você Perto de mim Amo eles E sou Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Com você perto Show! Uh! Mas tem alguém do Ceará? Grita aí! Bora-se embora Laércio Caralho de Bombaça Uh! Uh! Oi! O medo e o repertório Mais diferenciado Menino Para o Sportac Para a Lomba Fernandes Para a Júnior Reliador Meu professor E ver serviços Refigeração Segundo Na bluma leve Das paixões Que vem de dentro Estão chegando Estão chegando Para brincar No meu quintal O meu cavalo Beijo no cabelo O vento O vento E o sol parando Nossas roupas No pararam Veneno Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu Eu nem me lembro, já escuto os teus sinais Tu irias com a manhã de domingo Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Bota pra tremer tudo aí no mix Para a galera do Davi Triliforme Bora salveando o da Suzu Para meu amigo Manu de Ordes Cababou Segura o forró Boiago Mix Bora gordinho lá, majeco de russas Respeto não para não Bora mais uma Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Tantas palavras, eu tenho pra falar Domingo agora dá tempo pra você E aí Eu não vi com você, eu fui um bom rapaz Eu sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você É, talvez exista outra igual a mim Mas já gostaria de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no barro E dansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem te conhecer Tô passeando aqui no barro E dansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem te conhecer Passei a noite no barro Bora já, joga, gestão, bora da estrela Bora já, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé do Palio Por você Olha o dedo, segura Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até amanhecer Segura Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Tantas alatas, eu tenho pra falar Domingo guardando Bora e gamba, bora o Willem Eu me englobotei, eu ponho bom demais Eu sei que posso servir muito mais E isso só depende de você É, talvez desista outro igual a mim Mas já gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Eu passei a noite no barro E dansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem te conhecer Eu passei a noite no barro E dansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Eu venho te conhecer Eu venho te conhecer Eu passei a noite no barro Bora galera, bota aí Caraca o mix, bora lá o mix Bora mais um Segura Eu faço assim, bora lá o mix, bora lá o mix Não é a noite no barra Hebrews 10 prim, bora lá o mix E danse também Eu penso em seguida Música 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 Música